A Rádio Viaja Espiritualidade com Simplicidade Bom dia, vamos ao nosso FAQ, devagarzinho aqui, já as bagunças dos papéis de ontem. Agora, lembrando que eu estou anotando aqui as perguntas, certo? Hoje nós vamos falar de cara, deixa eu até riscar aqui que está, para falar mais na frente, sobre a nova técnica completa 5, novidade total aí, mudança total, assim, vai ter, os ingredientes são os mesmos, vai ter uma mudança de paradigma aí, na verdade, e também utilizando alguns recursos que já ficaram comprovados, facilitam mesmo a experiência tracopórea. Em princípio, nós vamos fazer uma reunião com alguns amigos estudiosos, e depois nós vamos fazer uma reunião geral, com dicas e um local, enfim, para poder dividir isso e também melhorar cada vez mais, isso que é uma técnica que veio através não só de fatos, de facilidade, de junções de várias técnicas, com facilidade. Por exemplo, ela vai ser dividida em três partes da técnica completa 5. Uma parte, exato, olha que interessante, uma parte vai ser uma explicação, olha que legal, eu estou lhe falando que vai ter menos voz durante a técnica. Olha que bacana, nós vamos fazer, a primeira parte vai ser uma mini palestra explicando, ó, a técnica está, use dessa forma, por que desse jeito, tempo de cada detalhe. Primeira parte, eu vou só falar isso, primeira parte da técnica, segunda parte, ela vai ser feita no momento em que você for deitar, levando em consideração que você vai ter uma estratégia que vai ser feita nessa técnica completa 5. Essa estratégia vai ser explicada do seguinte jeito, o primeiro sono, como eu sempre falo desde a primeira técnica, é o sono do corpo físico. O corpo físico, ele precisa dormir, ele está cansado, as ondas, os ciclos vão cair muito rápido, as ondas cerebrais, né? Então, o que acontece? Nessa hora, é muito difícil manter o sono, e também tem o que a gente chama de pensamentos, como é o nome que eu falei? São pensamentos que ficam em órbita, são pensamentos orbitais. O que é isso? Isso eu inventei essa coisa fofa de papai. É o seguinte, logo que você vai deitar, o teu cérebro, ele está carregado, ou sobrecarregado, levando em consideração que você está indo deitar à noite, de plasmagens e repercussões, inclusive do próprio subconsciente, agindo de forma muito intensa, e mais o processo da quantidade de coisa que você conviveu durante o dia, repetições, aquilo faz com que o primeiro sono seja muito confuso, que o corpo precise adormecer, o cérebro cansar, faz com que fique difícil. Essa primeira técnica é uma técnica de liberação de energias, essa segunda etapa, perdão, liberação de energias mais densas, especificamente para isso. Eu não estou falando que você não vai poder sair nessa primeira etapa, eu estou falando que nessa primeira etapa, normalmente aumenta entre 70% a 80% a dificuldade da experiência extracorpórea. Cansado demais, você vai sentir, provavelmente, a catalepsia projetiva, mas vai perder muito rápido também a consciência, e é difícil porque como o corpo, a aura reage o que o corpo sente, ela joga na faixa de atividade do cordão de prata grande sono. Então, por isso que é difícil no primeiro sono, no primeiro sono físico, logo que você deita. Então, o que acontece? Você vai acordar às três horas da manhã, essa é a técnica completa cinco, ela não vem para sobrescrever as anteriores, ela vem como uma proposta nova de técnica para quem quer mesmo sair do corpo e passar. Nós vamos falar na palestrina, primeiro, sobre equilíbrio emocional, tal, tal. E os aspectos que facilitam, como o controle físico, os pensamentos durante o dia, essa coisa. A base física, como é que está seu quarto, tal, vai dormir perto de alguém. Aí, a segunda etapa é essa, você faz uma limpeza, que seriam algumas técnicas parecidas com o que nós sabemos. Vai ter poucos sonhos, não sei se eu vou usar sonhos da natureza, a gente vai ver isso. E os sonhos vão ser muito suaves, sem trovões, se a gente está pegando algumas experiências passadas. A terceira etapa, você acorda de madrugada, faz, dá uma despertada, obrigatoriamente, a levante. Você agora, a técnica, eu vou levar em consideração que você já levantou, tomou uma aguinha, já deu uma pequena esticada, fez uma movimentada em pé, parecida com o movimento de energias. Qualquer coisa que você se sinta bem. E você agora deitou novamente. O que acontece nessa hora? Se você já dormiu, entre mais ou menos, vamos dizer que você vai dormir às 22 mais ou menos, de 22 às 23, você já dormiu aí umas 4, 5 horas, mais ou menos. E isso significa que o teu corpo não vai cair mais tão abruptamente, nem os ciclos cerebrais, e a faixa de atividade com o dono e prata também vai repercutir bem mais. Como você já fez um semi-trabalho energético incluindo o frontal, nessa hora você vai intensificar esse processo, mas com base nos chakras que vão fazer diferencial, como chakras frontal, e o processo de EV que vai ser mais intenso. Nessa segunda etapa o EV vai ser muito forte. Vai ser mais forte do que na primeira. Não que a primeira não seja mais importante, como eu falei. Então a técnica já está sendo gravada, já temos alguns testes, já. Eu já fiz uma parte dessa técnica, eu estou sendo testada. Ela não vai ser disponibilizada. Não é por maldade não, é por maldade mesmo. Não estou brincando. É porque nós vamos fazer algumas experiências ainda. E aí, olha, meu irmão Sandro me ligou ontem. Achei até estranho, de menos cedinho. Saulo, saí do corpo essa noite. Sabe o que eu falei para ele? Eu sei como você saiu. Ele ficou branco. Porque, na verdade, é porque ele esquece o que fala para mim, eu lembro. Às vezes que ele me liga é assim, alguns anos atrás. Ele sai do corpo, eu já falei isso. Vai ao banheiro de madrugada. Que horas zero, o Sandro, 3h40 e poucos, ele falou. Volta para o quarto e deita. Sem fazer nenhuma técnica, ele sai do corpo, só que fica tudo preto, ele não enxerga nada, não entende nada, fica confuso, perde a lucidez depois disso. Porque não fez trabalho energético e saiu, consequentemente, em uma projeção cega. Então a técnica completa, eu falo desde, vou falar aqui. A técnica completa é a cota, eu falo desde o 0,1. Vou botar aqui desde os 2, 1 minuto e 30 em diante. Mais ou menos, 1 minuto e 10 em diante. Pronto. Que é o tempo do vídeo inicial. E agora, a gente vai para o próximo tema. Viu? Morram de curiosidade aí, que vai estar ficando muito legal. E outra coisa, essa técnica, ela vai ser realmente feita à risca, cara. Sério mesmo. A grande... Claro que vai depender de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um tipo de melatonina no corpo. Cada pessoa tem um específico controle cerebral. O organismo mexe muito na capacidade e na facilidade de dormir. Algumas pessoas têm dificuldade de concentração, outras têm dificuldade de visualização. Então, não necessariamente o que é fácil para um vai ser para outro. Mas a técnica tende a englobar mais ou menos os artifícios que fazem com que facilite a saída extracorpórea. Quem quiser pesquisar ela, vai ser muito bacana. Se seguir a risca, vai sair do corpo com mais facilidade. As chances de sair do corpo com a técnica completa 5, ela vem para dar uma revolucionada nisso aí. Ela é feita em três etapas propositalmente. Para forçar, porque a saída do corpo, ela é uma técnica específica para ser um experimento feito funcional. Quem tem dúvida, quem tem dificuldade de saber se existe a vida após a morte, e tem... Quem não conseguiu, nunca tem experiência, ou quer sair, já sai, mas quer sair com mais facilidade, ela vai ajudar bastante. E os sons que nós vamos usar nela, eles estão, digamos, mais precisos em termos de tempo. Nós não vamos intensificar muito o tempo, não. O EV vai ficar mais no sentido de uma movimentação mais simples, sem acelerar demais, sabe? E com o tempo a pessoa vai acelerando sozinha. E vai ser o que vai acontecer. O som vai começar no mesmo tempo, vai aumentar um pouquinho, vou falar, bom, agora eu vou parar o som, você vai seguir sozinho aí sua movimentação. Tente elevar o máximo que você puder. Por que eu estou fazendo isso nessa técnica? Porque você começa na dependência, e depois fica independente. É para ativar a sua independência, certo? A sua capacidade de andar sozinho. Tem uma ajudinha, mas paiinho vai ter mamãe, Fifinho de papai vai andar sozinho. Vamos lá, para a próxima questão, que começa aqui aos 9, 0,10 e 30. Já vou botar adicionando aqui. Vamos lá. 0,10 e 30. 10 minutos e 30. Vamos lá. Robinson Pinheiro. A Sheila mandou a questão sobre isso. Olá, Saulo. Gostaria de saber a sua opinião sobre as obras de Robinson Pinheiro. Principalmente da trilogia O Reino das Sombras, já li alguns livros, elas têm realmente informações reais, sou iniciante nos estudos, tem informações bem reais, algumas vão, mas procuro manter minha mente aberta, ele fala que é espírito a várias fontes de informação. Caso já tenha botado esse assunto, pode me indicar o link, porque, por favor, acompanhe o seu livro na medida do possível, seus vídeos, e aproveito para agradecer. Bom, é isso aí. O Robinson Pinheiro, sim, o problema do Robinson Pinheiro é que pelo fato de ele atingir pontos muito polêmicos, eu vou até botar aqui, Robinson Pinheiro é o título, né? Ele atingir pontos muito polêmicos, pontos que fazem realmente nós ficarmos de orelha em pé e vender muito livro, isso faz com que muita gente fique desconfiada, mas as informações que ele passa são, sim, tem muita coisa que acontece nos bastidores espirituais que nós não conhecemos. Tem que ficar sempre, não é só com o Robinson Pinheiro, não, tem que levar em consideração que todas as informações passadas têm influência anímica do próprio passador, do próprio médium, do transmundo, de quem fez a comunicação. Então, por exemplo, uma coisa, eu estou aqui falando, dividindo informações que podem ou não ser coerentes ou estar sendo de acordo com as invenções, cada pessoa tem um jeito de fazer. O Robinson, ele tem, sim, os livros dele têm muita coisa bacana, mas você tem que levar em consideração em todos os pontos, pensando com carinho, independente do projeto que ele faça, do que seja, ele é um cara que está muito extremo na mídia e tal, então isso tudo tem que ver se ele realmente se manteve livre, limpo nesse ponto e construiu seu caminho espiritual sem interferência de vaidades ou de necessidade de qualquer outro tipo e focado na espiritualidade. Sabe, isso a gente não pode botar a mão no fogo por ele. Eu espero que sim, porque aparentemente o trabalho dele é muito bacana e a gente envia as melhores vibrações possíveis para que, que apesar de não adiantar que é um nível de consciência, mas para que ele continue ou faça sempre o projeto pensando o mais limpo possível, mais dentro do campo espiritual, mais dentro da ajuda das pessoas, onde o todo, onde o recurso utilizado para isso seja pelo aspecto espiritual, no caso, sendo livros mediúnicos, alguns deles são fora do corpo, sejam utilizados da melhor forma possível, certo? Porque faz com que a vida, o projeto dele fique ainda melhor. A Maria Ferraz, são perguntas resquistas do FAC de ontem, que faltaram, faltou, não deu tempo. Bom, é vidas paralelas, Maria Ferraz. É possível viver em mundos paralelos? Pois quando fora do corpo, sinto que sei de onde vim, mas naquele outro lugar, mas naquele outro lugar de outra vida, outra personalidade. Bom, se você está me perguntando se é possível, tem gente que faz essa pergunta, viver enquanto eu estou encarnado aqui, eu também estou encarnado, não sei, sinceramente, eu prefiro pensar, o que eu sei com certeza é que essas vidas paralelas são as identidades que nós temos dentro da gente, que na verdade não é bipolaridade astral, essa identidade que nós carregamos dentro da gente é o acúmulo de vivências, é como se você fosse no passado agora, Maria, e lembrasse da sua infância, você foi aquela menininha também, sabe, você fosse um pouquinho na sua adolescência e visse que você também foi aquela menina que viveu, que tinha aqueles parentes por perto, que talvez não estejam mais hoje, e tal, então aquela personalidade também está dentro de você, se você for mais longe, há outras vidas, você continua vivendo, você tinha personalidade, às vezes como hinduísta, às vezes como indiana, às vezes como um ali no Oriente Médio, na Europa, você tem então personalidades guardadas dentro de você, deixa eu botar aqui, 10h30, a outra eu não peguei, não foi 13, eu vou botar aqui mais ou menos 12, 13, vou botar, 13, vou botar mais ou menos 12 minutos, 12, é, 12 minutos, 12h20, tem sim, viu, esqueci, tem que anotar, eu não posso esquecer isso aqui de jeito nenhum, Robinho Sopinheiro, Maria Ferraz aqui, deixa eu ver as duas questões para o final, vou até separar isso aqui, que são só essas duas questões, muitas, o resto é do FAC de ontem, e, eu não vou entrar nessa coisa mais importante, porque na física quântica mostra que nós tivemos várias realidades paralelas, que pode ter um eu aqui, por exemplo, o fato da informação sobre a alma grupal, por exemplo, dos animais, que eles estão em mais de um lugar, vivendo em mais de um corpo, ao mesmo tempo, essa alma, ela aparentemente se perde, aí é que mora o interessante, dizem não perder a individualidade, que ela consegue aprender dois pontos diferentes, e se você, se você entra num conceito, se você para para pensar comigo, Maria Ferraz, que um animal, você pode, que é, entre aspas, um espírito num nível de consciência menor que o nosso, e ele consegue, através de imposição de técnicas avançadas, dividir a consciência, por exemplo, de um girino, de um sapinho, e cinco corpinhos, que vivem pouco, e ali ele está aprendendo cinco lugares ao mesmo tempo, que um ele morre aqui, o outro, então, por que não, talvez, a pergunta que eu deixo no ar, um ser humano pudesse viver em mais de um lugar ao mesmo tempo, é uma viagem do caramba, é uma arega no super estragado, mal fumado, um nescau mofado, cheirado, mas é interessante de comentar, filosofar, vamos conversar, sem viagem demais, para lá e para cá, mas abrindo possibilidade, é possível, talvez, é possível que seja viagem? Sim. Vamos lá, vou passar aqui. já falei da técnica completa, cinco, a Bruna manda mensagem para a gente, chamada, bota aqui, multiesistência, a mesma pergunta, Saulo, aqui, que engraçado, eu já botei de propósito, é verdade que podemos existir em dois planetas ao mesmo tempo, comecei a pergunta dela aqui, aos 14 e 30, aos 16 e 30, 16 e 30, é verdade que podemos, existir em dois planetas ao mesmo tempo, obrigada, não, acabamos de falar isso aqui, certo, Bruna, eu não sei dizer, provavelmente não, mas, se você, outra questão que eu deixo, o corpo mental, ele pode, não tem forma, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, alcançando a ambiguidade, que é quando ele consegue, de tão raio lógico que é, andar em vários lugares ao mesmo tempo, expandir ou expandir, ele cresce a ponto de estar, por exemplo, em Recife inteiro, sentindo cada pessoa, tem outros veículos, chamados veículos causal, e eles não são a consciência, isso significa, então, que nós temos muitas possibilidades, além das nossas compreensões, que você olha para o céu, você olha para o universo, você olha para os planetas, você vai ver que nós não sabemos nada, o fato é que nós vamos ficar só especulando aqui, isso é uma especulação, ninguém pode falar isso, mas o Ramatiz, o Astaxeram veio, falou para te falar, desculpe, por mais, olha velho, eu estou, cada pessoa é diferente, mas por exemplo, eu pesquiso isso aqui há um tempinho, eu saio do corpo, o planinho astral existe, está lá, é só você pesquisar, correr atrás, é difícil para caramba, chegar no planinho astral, que são dimensões gelatinosinhas, que nós temos acesso, perto disso aí, é uma coisa muito longe, então, muito difícil, a dificuldade de você trazer informações como essa, e já não é, não é tão fácil, eu podia especular aqui, falar, é, não, porque não sou que tal, porque você pode estar aqui, você pode ser um ET cabeçudo em outro lugar, eu posso ser feio aqui, posso ser bonito na Austrália, não sei, velho, em outro planeta, ou está encarnado em dois lugares, isso aí, a gente vai entrar no campo da especulação, mas vamos ficar no ponto, que a gente pode pesquisar, dá para cientificamente comprovar isso não, então é melhor a gente não, vamos filosofar, aí tudo bem, agora bater martelo, complicado, a gente está, difícil bater martelo, sobre a experiência extracorpórea, que você pode ter, imagine, comprovar se você está encarnado aqui, em outro planeta, vamos embora, não estou dizendo que não é possível, certo, eu estou falando que fica no campo da especulação, da filosofia, do bate-papo, assim que a gente senta perto da fogueira com o violão, e fica ali, é só, é complicado, o, 19,30, tem que ver o papai, está aprendendo o negócio aqui, o rapaz, está pensando o que, esporte radicais, mandado pelo Mark Malhado de Souza, o cara já tem o nome de Malhado aqui, Mark Armário Malhado de Souza, 3 metros de altura aparente, vamos lá, brincando, olha lá, Saulo, meu companheiro virtual de todas as horas, que legal, o cara, opa, fala sério, eu sei que minha caneta é rosa aqui, mas, brincadeira, é só, para rir, irmão, Saulo, a questão é a seguinte, venho há muitos anos levando uma vida saudável, muito legal, acabei ontem à noite, tomei Coca-Cola com batata Ruffles, e hoje de manhã, tomei um café saudável, brincadeira, mas normalmente, vou, falta fazer exercício, físico, eu faço algumas coisas, tipo, levanta, bota a rede para um lado e deito, porém, muito ligado a esporte radical, já sou piloto de asa delta, há 14 anos, meu irmão, existe alguma implicação, ou repercussão espiritual, na prática, desse tipo de esporte, pratico com muita cautela, e tenho domínio completo da técnica, fazendo desse esporte, uma atividade muito prazerosa, de contato com a natureza, e de leis físicos, vou te fazer uma pergunta, me responda, você, estatisticamente, quantas pessoas pulam de paraquedas e caem, e quantas pessoas pegam a estrada e batem no carro, claro, se você pegar a estatística entre o avião, a asa delta e o carro, eu tenho certeza, que o carro vem em primeiro lugar, a asa delta em segundo, o avião em terceiro, cai menos avião do que o caso da asa delta no mundo, talvez a asa delta ainda fique na frente, então, será que os movimentores ficam com medo, e ficam na rampa, brincadeira, abraço, vamos pensar justamente, com o que eu estou pensando, cara, sai voando, nós não nascemos para voar, fato, mas, uma vez estando seguro, essa coisa de não nascer para voar, não ter asa, é relativo para caramba, porque no mundo astral, nós voamos, né, isso, a lei física, só que a diferença lá, que se você cair, não se esborracha, se você segue todos os padrões de segurança, se você equilibradamente, não corre riscos, não coloca, como exemplo, você pega um carro, sabe que está em uma pista, que não pode correr muito, que tem buraco, que está em um carro, que talvez não tenha manutenção 100%, que você não possa estar com o seu domínio completo de lucidez, para dirigir, e bota 200 km por hora em uma pista, você aí vai ser tratado como suicida, relativamente consciente, vai morrer, mas pode ficar em uma situação ruim, pode até não ir para o umbral, mas pode ficar, você acabou com a sua vida nesse aspecto, quanta coisa para fazer, sabe, o caso das adeltas, se você tem certeza, que cada 100 pulos, não vai acontecer nada com você, 100 para zero, então, como você já fez vários, não aconteceu, normalmente não acontece com a maioria das pessoas, pode ter uma coisa, então, o risco de você andar de asa delta, por exemplo, cada 100 viagens que você faz para um lugar, em média de 100 km por hora, você corre, 100 km de distância, perdão, em média de 100 km, você corre risco, você corre risco de bater, de um carro vir na contramão, de furar um pneu, de passar por um buraco, sabe, da pista estar molhada, do carro não estar com a manutenção 100%, de o pneu estourar, então, assim, de ser assaltado, lá no céu, no asa delta, provavelmente, o risco é menor, então, pelo lado dos mentores, o risco existe, porque muita gente está do lado de fora, vê isso como radical, até pelo aspecto cultural, não, está voando, o cara do céu, passou suicídio, urbano, nunca cai, aí no filho da mãe, vamos para a estrada, agora, vamos para a estrada, 300 km para lá, vai pegar, ali as avenidas complicadas, de Belo Horizonte, ou vai para lá, vamos para lá, para a palha do, Chapada Diamantino, espiritual, cheio de penhasco, o risco que ele corre, indo para lá, buscar espiritualidade, é maior do que o das das deltas, claro, que nenhum nem outro, tem a intenção de se matar, nenhum dos dois, nem você, nem a pessoa, tem a intenção de relaxar, cara, não tem problema nenhum, você dá uma voadinha com a sasa delta, com todos os aspectos de segurança, batendo certinho, com o vento certo, que você tem certeza, tem esse conhecimento, não vai ter problema nenhum, marque, viu, pode brincar, pode curtir, nunca parte do limite do equilíbrio, como muitos mergulhadores, e nadadores profissionais, fazem, eu sou muito macho, entro no mar, e vou e vou, nunca mais volto, aí, assim, tipo, você tem que ter essa, porque tipo assim, se eu só falar tipo, eu também falo, você tem que ter essa, 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 essa visão, assim, simplificada, do que você pode ou não fazer, não é porque você tem tantos anos de experiência, 14 anos, que você é o cão chupando manga das deltas, você pode fazer nada da delta aqui, não, esse aí é o nosso amigo, cão chupando manga, ele pulou, pulou, vai lá embaixo, então, aí tem esse, esse lado de você, a autoconfiança, ela, às vezes, é destrutiva, mas você tendo com o ano, hoje eu não vou subir, porque o capeta está lá em cima voando, nessa delta doido, para pegar os ventos, então, você tem essa visão, você não vai ter problema nenhum, assim como uma pessoa também tem, não, não vamos viajar, porque está chovendo, ou vamos ficar, é a visão, não vamos correr muito, porque a pista está molhada, vamos devagarzinho, não vamos ficar fazendo traparaças perigosas, é o mesmo aspecto, não tem perigo nenhum, viu, não tem esse negócio de luta, você morreu de asa delta, vai pumbar, não, não tem vale dos asa delta, autódromos, não tem, viu, isso é viagem da galera, eu botei data aqui no Seu Esporte Jardim, eu botei, data na hora, animal, bom, na técnica completa 5, já falei, 25 e 30, vamos falar de Treadlemburg, o Zeca Viana, Treadlemburg e o LVE, let's see where it's at, fala Saulo, tudo bem, já enviei 3 perguntas por aqui, mas nunca foi selecionada para o FAQ, bora, ver se tenho sorte dessa vez, agora, chegamos amigo, foi sorte, é porque a gente vai separando, pelo conteúdo e tal também, muita gente bota, como muito parecida com a outra as vezes, a gente concentra mais nas questões, viu, minha primeira experiência com projeção, foi ainda criança, acordava no chão do quarto, e logo sabia que estava acordando num sonho, e sempre uma criança que se dizia meu irmão, e se dava a voar no sonho, o nome dele era Felipe, depois da adolescência isso parou, depois de alguns anos, perguntei para minha mãe sobre algum Felipe, ela disse que esse deveria ser o meu nome, que ela teve um aborto natural, antes de eu nascer, assim é para se acreditar de verdade na projeção. De três anos para cá, voltei a me interessar e ler sobre o assunto, estou conseguindo evoluir aos poucos, na grande maioria das vezes, que tento fazer a projeção, passo o dia tentando manter a sintonia, é legal, legal, Zeca, Zeca para Felipe, não me diferenciou, não, esse era Felipe, e agora? Bota Zeca, mudou totalmente, na hora de dormir, faça as técnicas com calma, ela percebeu que era outro espírito, principalmente da bola de luz, indo da cabeça aos pés, já perdi bastante o medo, bastante do medo, e agora sempre consigo ver, fica tudo firmigando, uma sensação boa, sinto os braços desprender, logo o corpo sai, fico flutuando, mas 80% das vezes, fico preso pela cabeça, vi você falando sobre isso, no FAC, fui pesquisar ontem um vídeo, sobre OLVE, da Nancy Trivelato, eu acho que descobri, o erro da técnica, que mais uso, é o da movimentação das energias, da cabeça aos pés, e sempre movimenta, do frontal para baixo, acho que o coronário, fica esquecido, não sei, queria saber mais dicas, específicas sobre esse problema, e ficar preso na cabeça, sobre o ponto X, já até me ouvi roncando, é muito legal, se eu ouvi roncando, põe uma desgraça, cara, cara, puta que barulho, é mal pra caralho, velho, deitado lá, você está tentando atingir um ponto X, né, lá, tal, todo tchan, metidão na cama, tal, daqui a pouco, começa a adormecer, e outra coisa, o ronco vem, quando o cérebro já começa a cair, começa, o cérebro começa a descer um pouco, ele dá aquela retorna, aquela desgrama, volta assim, você, porra, tem que parar de roncar, vai ter que emagrecer, cara, assim, não é que você está gordo, é porque você percebe que incomoda você próprio, projetor, ele é um desgrama, porque o ronco incomoda ele mesmo, é o carma, projetor é um caba sem carma, né, porque ele está sempre preocupado com isso, até com o seu próprio ronco, aí, e é fogo, cara, vamos lá, ontem eu fiz a técnica, desde o coronário, ele conseguia acordar no sonho, sabia que estava projetado, lembrei de manter a caba, mas voltei para o corpo, valeu, Saulo, o Eteron, também sou músico, um abraço para todos que acompanham os facts, aí, ó, o Zeca, o, o vulgo, o Felipe, manda um abraço para a gente, provavelmente esse Felipe pode ser mesmo amigo espiritual seu, ou uma repercussão de você saber que esse nome Felipe existia, uma repercussão também do subconsciente, com algum espírito afim que você encontrava, e você, seu cérebro processava dessa forma, ou já ter tido pensado isso antes. Zeca, a dica que eu dou a você, Zeca, Zeca do Astral, é o seguinte, é você tentar, faz as técnicas, mas lembre-se que, ficar preso, o Threadlemburg extrafísico, e quando você levanta e fica só, a para-cabeça interiorizada na cabeça do corpo físico, e pode ficar aqui, fica assim, né, o corpo tá aqui, você fica aquele negócio aqui, você é a parte rosa, viu Zeca, fofa, aí aqui fica a, só fica assim, né, às vezes vem até pra cá, vai ficar ao contrário, às vezes desce, vem pra cá, é uma desgrama. Nossa atividade cerebral, né, as ondas, os ciclos, baixaram, mas não suficientemente, para que desprendesse, ainda há alguma atividade física, cerebral, sinal que você tá muito bom, no ponto X, se você saiu consciente, em Threadlemburg, seu ponto X tá ótimo, falta só agora, o ponto X, que ele tem um outro detalhezinho, dentro desse ponto X, você tem que deixar, o corpo dormir, incluindo, acalmar, deixar o cérebro apagar também, aí o que você faz nessa hora, assim, essas coisas acontecem, o Threadlemburg é a repercussão do bom projetor, o Threadlemburg é extrafísico, e quem sente ele, sem lápis de consciência, são projetores, que conseguem se manter muito bem, luz dentro desse ponto X, o corpo dorme, o miserável não vai junto, ele tem um bom controle, do seu condicionamento mental, tão bom, que às vezes, o cérebro também, continua a acordar, ele consegue deixar, o miserável do cérebro, até, é tanta consciência, que o cérebro não apaga tanto, tem que, o controle é muito difícil, por isso, é como se você estivesse na linha, completamente na linha da lucidez, o corpo, embora você se mantendo, você sente aquela coisinha, te levando assim, sabe, um negocinho, tá de miséria, tá indo, você fica, aí você sai, começa a levantar as pernas, é só ter calma nessa hora, quando estiver entrando em LeBurg, acalma, continue acalmando a mente, solicite ao corpo para dormir educadamente, ele responde, você é o controlador, a consciência, que está no corpo astral, controla o corpo físico também, se ela tiver domínio, sobre esses pontos, você solicita o corpo físico para adormecer, e você sente nessa hora, o que se chama de repercussões, da saída do cérebro também, que são ruídos intracranianos, enfim, repercussão da, nessa hora, a consciência está variando, entre o físico e o astral, por causa da atividade cerebral, entre o cérebro físico e o astral, quando o cérebro começa a dormir, essa passagem energética, ela repercute em alguns músculos, inclusive nos tímpanos, que fazem barulhos, que podem ser os ruídos intracranianos, inclusive, quando você volta ao corpo, você vai perceber que, você engolindo a saliva, seus tímpanos abrem e fecham muito fácil, sinal de movimentação, então, há uma repercussão muito grande, em todos os aspectos do corpo, no momento da saída física, e cerebral também, então, o controle desse ponto X, envolve muitos fatores, a gente está pesquisando ainda isso, mas eu lancei esse ponto X, na verdade, foi um pensamento, foi uma coisa específica, por perceber que, era o facilitador da projeção, você está fora do corpo já, só que ainda precisa apagar, um pouquinho mais o cérebro, do físico, mas isso acontece quando você está mesmo em Trasenburgo, mantendo a calma, uma hora de escola e sai, valeu, deixa eu ver se dá para ler essa última, eu vou ler sim, o Renato Guerra, mandou aos 32 e 25, 32 e 25, você deve saber, quando você bota, aí você vê eu anotando, Renato Guerra, de Avaré, São Paulo, Ramatiz, Saulo, estou baixando os áudios do curso avançado de viagens, é só você ver que em todos os modos do curso aparece a imagem de Ramatiz, aí nós colocamos a imagem de Ramatiz, espírito pelo qual você tem, que ele tem grande admiração, cara, em curiosidade, você tem algum vínculo com a fraternidade da cruz do triângulo, nós temos sim, viu, bem, digamos que um dos mentores da gente é da fraternidade da cruz do triângulo, sim, eles são muito sutis, quase não aparecem, que alguns clarividentes, conseguem às vezes enxergar, falam para a gente, tem um cara aí com turbante aí perto de você, e eles estão sim por perto, muito na dele, muito, sabe, o nome dele é Enif, pelo menos assim, foi o nome que ele na hora passou, Enif, eu falo isso no livro, Viagem, Iniciantes na Viagem Astral, pelo menos é o nome que ele solicitou, não sei se é exatamente esse nome, ou se foi o nome que nós conseguimos, que foi conseguido captar, mas besteira, o nome diz nada, acaba quase, não aparece, não tem nem interesse de aparecer, no qual Ramatismo faz parte, seria um membro da equipe do Ramatismo Encarnado, como me parece ser o caso do Wagner Bode, a galera da fraternidade da cruz do triângulo, eles são especialistas em experiências extracorpóreas, todos eles, então nada mais justo do que eles estarem sempre por perto, certo, deixa eu botar aqui, porque onde é que eu estou, aqui, 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 isso aqui, por perto, pessoal, um bom dia terça-feira, terça-feira é um dia calmo, assim, no meio da semana ainda, nem lá, nem cá, e vamos manter a boa sintonia, esperem novidades da técnica completa, cinco, certo, eu vou tentar adiantar ela o mais rápido possível, dentro do limite, que é possível para a pesquisa que nós estamos fazendo, e vamos ver o que dá de informação sobre isso aí, um bom dia para vocês, fiquem em paz, e comentem, coloquem seus comentários, coloquem suas dúvidas, coloquem as suas oposições sobre isso, coloquem indicações do que poderíamos melhorar, do que está selecionando, levando meio que uma bibliotecazinha de vários comentários, para fazer uma média disso, para fazer um teste em cima daquilo que facilitou a maioria das pessoas, do que pode ser colocado, do que pode ser retirado, então, há umas pesquisazinhas em cima disso, a técnica completa, ela tinha um direcionamento inicial, ela fugiu para outro, nada mais justo, porque a gente estava o tempo inteiro aberto a questões, estava mudando mesmo, a intenção era mudar, já que a gente teve tanta barreira em encontrar um professor de Itaixi que nos ajudasse especificamente, nós mudamos o foco e fomos diretamente para o centro de pesquisa mesmo, no que poderia facilitar a experiência extracorpórea. Um bom dia, FOI, fui. Bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto